Vou cumprimentar também aqui, com a sua permissão, professor Clóvis, presidente do Legislativo Municipal, o vereador Lídio Signori, que chega aqui trazendo um chimarrão pra nós. Olha que coisa boa ver um chimarrão subir essas escadas aqui. Tudo bem, presidente? Como está o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Luz e Alegria. Eu sei que aqui na emissora tem um bom chimarrão, né? Mas a minha esposa, a dona Amalie, trouxe um chimarrão até o parque. E nós estamos aqui desfrutando de um bom chimarrão. Quero cumprimentar meu amigo Clóvis Remp, diretor da Universidade Federal, a URI, que está aqui dando essa entrevista. E eu estava escutando há pouco a sua entrevista, né? Dizendo a satisfação, diretor Clóvis, nós estarmos aqui dando essa entrevista em nome do Legislativo Celso. Aqui de Frederico, você fala. Maravilha. Vamos tomar chimarrão e vamos conversar aqui. Vereador Lídio, senhor Clóvis. Falava da rodada de negócios do SEBRAE. Foi muito interessante também. Para a universidade também, há campo para a inserção da universidade nessa rodada de negócios, dos seus parceiros, com os seus alunos, com os seus cursos, que, afinal de contas, são os principais produtos, não é, professor? Não, nessa rodada de negócios nós participamos como empresa compradora. Compradora. Nós fizemos a opção hoje, né, porque nós temos todos os dias da feira agora, né, para nós vendermos o nosso produto, né, que é educação, ensino, pesquisa, extensão, nós mostrando para toda a comunidade através do nosso estande, aqui e junto com a Ematerno, caminho ali fora. E com todos os cursos que vamos participar nessa feira, né, nós temos com o estande interativo, uma coisa diferente, uma nova concepção, né, em que o nosso estande hoje, tu vê ele dessa forma aqui, amanhã tu vai ver ele vai estar de uma forma diferente. É mesmo? Nós vamos mudar o estande a cada dia, né, tu que tem uma visão daqui. Deixa eu olhar bem hoje aqui. Tu olha bem daqui agora, né, e amanhã, então o que nós temos? Nós fizemos grupos de cursos por departamento, hoje temos ciências sociais aplicadas, com direitos, ciências contábeis, arquitetura e urbanismo, durante os três turnos, mostrando seus cursos. Amanhã serão outros três cursos, né, o nosso estande, ele é interativo, amanhã tu vai ver até a disposição dele, ele vai ser totalmente mexido dentro dele, sem problemas externos, né, mas ele já foi concebido pelo nosso curso de arquitetura, que projetou esse estande assim. Então nós teremos todos os dias os três turnos na feira para mostrar. Mas como tu me falaste anteriormente, então hoje na rodada de negócios com o Sebrae, nós participamos da mesa de negócios como compradores. Porque afinal, né, tu imagina, né, hoje nós temos mais de 420 funcionários dentro da universidade, mais de 3.500 alunos hoje dentro da universidade, e é aquilo que eu sempre falo, né, na parte da noite nós temos um município de pequeno porte dentro da universidade toda noite. E essas pessoas, elas têm que comer, elas têm que usar toda a estrutura, e para isso eu preciso de produtos diversos para dentro do funcionamento da universidade e dos cursos também. E esses são os momentos, né, em que a gente de repente não precisa ir a Chapecó para mim, fazer um conserto ou comprar um equipamento que eu preciso ali, quando hoje eu vejo que Sarandi, próximo da nossa região, tem isso. Eu não preciso de repente ir a passo fundo buscar uma tecnologia, quando eu vejo que Seberi, né, vem uma empresa e me oferece, né, um banner de tecido, que parece que agora que vai começar a chegar em Frederico Westphalen ainda. Então, são esses momentos que a gente vê, né, um dos reais objetivos da feira, que é a questão dos negócios. E muitos empresários e muitas empresas de Frederico Westphalen, sentados nas mesas também como compradores. Então, acho que se fecha muitos negócios, né, e principalmente com produtos novos que vêm ao mercado, né, todos os dias, e a gente tem acesso a eles em momentos que nem esse de feira. Presidente, o que o professor Clóvis está dizendo, me parece muito oportuno à medida em que essa é uma feira que a gente foi falado, inclusive lá no protocolo, que o senhor participou, como um dos oradores, das autoridades, que é uma feira de negócios para vender aqui, para prospectar e para plantar sementes que brotarão como negócios daqui um pouco, né. Eu não tenho dúvida nenhuma, Celso, o Clóvis não é por estar na frente dele, mas como um grande gestor, um grande administrador também, e vem trazer essa inovação aqui na feira. Juntamente com ele, todos os empresários, todas as empresas, e nós vimos essa feira um potencial muito grande. Feliz ideia de nós organizarmos essa feira. E aí eu quero parabenizar a presidente, a Simônia Gonçalves, né, juntamente com toda a equipe, com toda a equipe que está desenvolvendo o trabalho há vários dias, quem está trabalhando durante a feira, e aqui é um lugar de grandes negócios, onde as empresas, as universidades podem vir mostrar o que elas têm de melhor para a nossa região. E nós estamos de parabéns. Eu dizia hoje pela parte da manhã, em outra emissora de rádio, que cada ano, que passa, cada feira, sempre queremos o melhor. E essa aqui, certamente, ela vem acompanhada das demais feiras. Queremos parabenizar também os outros ex-presidentes de feiras. Vocês, Celso, estão de parabéns. Eu fico aqui olhando, imaginando o que é hoje aqui, a estrutura que a Rádio Luz e Alegria também oferece para as autoridades que chegam de fora aqui. Parabéns pela Rádio Luz e Alegria, pela excelente estrutura, parabéns pela imprensa, escrita e falada, as outras emissoras de rádio também, divulgando a nossa feira. Isso é importante. As pessoas que estão lá em seus lares, eles estão acompanhando passo a passo o que está acontecendo dentro da feira. Vimos hoje pela parte da manhã, começou e iniciou às 9 horas da manhã, a ANZOP, os prefeitos reunidos, debatendo a saúde na região. Hospital Público Regional, debatendo frigorífico de peixes, que está sendo para ser implantado, desenvolvido em Seberi também, e outros projetos dos prefeitos, juntamente com os prefeitos lá da região celeira. Eu vejo uma união muito grande, e nós, os vereadores, nós estávamos presentes nessa reunião. Nós queremos desenvolver a região, juntamente com os prefeitos, e o nosso governador, muito bem-intencionado, estava aqui pela parte da manhã, deu para ver no protocolo, ele é sempre muito disposto, com a equipe de governo fazendo com que esse é o Rio Grande que nós queremos para nós. Celso, não tenho dúvida nenhuma que essa feira, esses 5 dias de feira aqui, nós podemos divulgar, mostrar, o que a região tem de melhor. Quando eu falo em região, não é só a nossa cidade, não. Nós temos uma união muito grande com os outros municípios, porque aqui, juntamente com os prefeitos da ANZOP, todas as câmaras de vereadores, e eu aqui quero falar em nome da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, meus 10 colegas, nós temos 11 vereadores aqui, estamos sim apoiando essa feira. Desde o ano passado, quando nós discutimos, se ia ter a feira, o senhor sabe, o senhor estava naquela reunião na CEI, se comprometemos, juntamente com todas as entidades, há exemplo do Clóvis, que está aqui dizendo, da parceria da Universidade, da URI, posso falar das outras universidades também, Clóvis, dizendo que todas elas estão empenhadas, num só propósito de nós termos uma grande feira, e depois quem vai colher os frutos com isso é a nossa comunidade. Mas, Celso, uma coisa que me chama a atenção, e eu conversava com o pessoal quando a gente estava se deslocando da rodada de negócios para o nosso estande aqui da URI, o ano passado, não lembro o dia agora, mas em torno de 7 da manhã, se reuniam na Associação Comercial, aqui de Frederico Westphalen, alguns empresários, e eu estava representando a universidade, nós ao redor de uma mesa, para tomarmos uma decisão, nós faríamos feira ou não. E a gente sempre brinca, não sei se a gente está certo em alguns lugares, em alguns momentos, e sobrou para mim ser a primeira pessoa a ser ouvida naquela manhã. E antes a gente estava conversando, mas olha a crise, olha o momento. E eu, em nome da universidade, já tinha conversado com as minhas colegas diretoras, e você me conhece, nesse momento de crise, não é que você vai para debaixo da mesa ou vai para trás da mesa. Você não fica na arquibancada, você entra em campo e faz parte do jogo. Senão a gente desiste e não é gestor. E naquele momento eu dizia, este é o momento de nós nos mostrarmos, de nós sairmos para fora, e sim fazer a feira. E a URI é parceira. Inclusive, já entrou como patrocinador. Já entrei, na hora já entrei, né? Já foi provocada. O prefeito e a presidente depois, né? Já me provocou. Então, se a URI vai, é uma dos patrocinadores, eu digo, a URI é uma parceira e é uma dos patrocinadores. E eu acho que todos nós que estávamos ao redor daquela mesa, né? Foi unânime depois, todos os que estavam ali, votando a favor de sair a feira. E o que nós dissemos? Cada um de nós que estamos aqui, vamos buscar mais gente e a feira sai. E a feira está aí. Uma grande feira, muito bonita. Olha que história espetacular que está sendo contada aqui para três emissoras, para milhares de ouvintes. São de ações assim, né, presidente e Flores, que a gente precisa, para superar esse momento, que é difícil, é, mas se nós, como tu disseste, ficarmos na arquibancada, não vai ter jogo, né? Nós vamos aplaudir ou vaiar? E no momento de hoje, vamos mais vaiar que aplaudir. Então, vamos entrar em campo. Vamos fazer parte do jogo, vamos jogar. E eu acho que é isso que a gente tem que conclamar toda a comunidade e todos os empresários. E o exemplo está aí, a grande quantidade de empresas aqui. E esse pessoal que está aí, eles estão em campo, estão jogando, não estão na arquibancada. E eu acho que é isso que a gente vai fazer. Sem dúvida. Presidente, dentro dessa linha de otimismo, de valorização dos esforços que foram feitos por tantas pessoas para que essa feira fosse o que já é, eu quero ouvir do senhor a importância da presença, ele põe do professor Clóvis depois, da presença do governador. Porque essa feira, em Frederico, no norte do Estado, teve aqui o governador do Estado e a presidente da Assembleia Legislativa. As maiores autoridades do Estado estavam aqui. Que importância tem isso? do discurso do próprio governador que veio aqui com o discurso sereno, mais realista, né? E que as pessoas compreenderam e aplaudiram. O que que lhe parece? Celso, é claro que é importante. Eu vi, eu estava pela parte da tarde na Eco Eventos, onde tinha lideranças do interior do nosso município, lideranças de todas as regiões e a juventude familiar. e eu vi na pessoa do governador hoje, não só hoje, mas quando eu estive junto com a comitiva em Porto Alegre convidando o senhor governador para vir na feira. E a presidente Simônia foi muito feliz. Quando ela fez o convite oficial no gabinete do senhor governador convidando para vir no dia de hoje, dia 25, para a abertura oficial da feira, ele dizia qual é o horário. E a presidente Simônia, no momento, ela disse horário, o senhor vai escolher. A Simônia, quando deu o horário que eu escolhi, certamente, ela intimou ele para vir e ele disse, eu vou lá, eu só vou ver a minha equipe de governo, ver o meu protocolo para mim ir lá. E aí entrou a EMATER na jogada. A EMATER oficializou o convite e disse que ia estar essa juventude toda, pessoas voltadas aos agricultores, que ele diz lá na colônia, e ele diz que a nossa região se chama os agricultores. E ele veio aqui, e fiz um belo discurso, não só na abertura oficial, um comprometimento, também na Eco Eventos, para aproximadamente 500 jovens lá do interior. Eu vejo assim, o desenvolvimento da nossa região, é claro que passa pelo governo do Estado também, não só com os prefeitos da região, mas nós temos que ter o apoio e o incentivo do governo do Estado. E esse governo que aí está, eu vejo uma simpatia, acima de tudo, muito grande, com uma vontade de fazer com que o Rio Grande cresça. e nós temos a presidente da Câmara dos Deputados, a Silvana Covati também, que é de Frederico Vesfale, a exemplo do deputado Edson Brum, no ano passado, que nós tínhamos um contato permanente com o deputado Edson Brum, e hoje nós aqui temos a deputada Silvana Covati, o governo do Estado, que é do PMDB, e por ser do PMDB, nós vamos bater nas portas, sim, a exemplo que fizemos há poucos dias, indo no DAIA pedir para fazer um recapiamento das RS, e fomos atendidos. Bem, fomos atendidos. Então o governo do Estado está comprometido, sim, com a nossa região, porque ele veio aqui. Ele saiu daqui e foi para a região de Rio Pardo, mas ele estava em Frederico Vesfale, e vocês viram que ele está comprometido com todo o Rio Grande do Sul e com a nossa região também. A exemplo dele vim da Frederico Vesfale, e foi recepcionado aqui, e nós temos que ressaltar isso por todos os partidos políticos. E ele dizia no discurso dele que ele não olhe o partido político. E nós, como legislativo, nós queremos também fazer com que o Frederico Vesfale cresça. Independente do partido político, nós temos experiência dos vereadores, a exemplo do vereador Giacomini, e eu sempre falo no vereador Giacomini, o vereador Gildo, o vereador Nelson, nós analisamos todos os projetos, juntamente com o legislativo, executivo, governo do Estado, nós queremos sim que o Frederico Vesfale se desenvolva cada vez mais em nossa região. E o governador está comprometido com a nossa região, a exemplo que ele esteve aqui hoje de manhã, e juntamente com ele estavam mais deputados, nós ficamos muito felizes, estavam aqui também o Mineto, o Mineto que é aqui de Caixara, fazendo com que a nossa região também seja olhada e não deixada a nossa região de lado. Nós temos a convicção que juntos nós vamos vencer essa crise, essa barreira e nós não queremos mais dizer que a nossa região é uma região abandonada, porque se nós tivermos que unir juntamente com as universidades políticos de Frederico Vesfale, nós temos representantes de todos os partidos, tanto a nível de governo do Estado quanto do governo federal, para fazermos o melhor para a nossa região. nesse contexto, senhor Clóis, pegou bem o presidente a vinda do governador é uma demonstração de comprometimento com as autoridades locais e com a região e com as demandas por consequência da região. Tranquilamente, Celso, e eu vejo também uma simbologia muito importante com a presença dele, com a presença dos políticos maiores do Estado do Rio Grande do Sul, dando, eu acho que, uma das maiores simbologias, além de tudo que o nosso vereador falou aqui, é a importância que ele dá para Frederico Vesfale e para a feira de Frederico Vesfale, com todas as dificuldades que ele está passando, com todos os riscos que ele tinha, do que poderia acontecer com a presença de um governador nos dias atuais frente a tudo que o Estado está passando. Mas não, ele veio, eu acho que a simbologia é muito importante para mostrar a importância de Frederico Vesfale, da feira de Frederico Vesfale, que ela é aberta pelas maiores autoridades políticas do Estado do Rio Grande do Sul. Acho que isso, para a feira, é uma coisa muito importante e para o município de Frederico e região, acho que essa é uma das maiores simbologias, além de tudo que foi falado. Perfeito, muito bem observado. Bem, hoje estamos no primeiro dia já com boa movimentação, amanhã é feriado, penso que amanhã é o dia de se ver isso aqui lotado, não é, presidente? Celso, a estrutura do parque está montada, né? Embora que chove, nós vamos fazer um apelo aqui, vamos convidar as pessoas que estão em sua casa que venham até o parque de exposição, para quem é de fora que está ouvindo a Rádio Luz e Alegria, fica na BR386, quilômetro 31, o parque Monsenhor Vito Batistela. Nós aqui, estamos aqui com a comissão organizadora, a comissão central, recepcionando todas as pessoas que vêm de outras comunidades também e queremos, nesse momento, Celso, em nome do Legislativo da Frederico Vesfal, queremos parabenizar cada um e cada uma que estão trabalhando, já trabalharam, estão trabalhando durante a feira, as pessoas que estão trabalhando gratuitamente, são muitas as pessoas, isso tudo comandado pela liderança da presidente da feira, Simônia Gonçalves. Ela exerce uma liderança fabulosa, eu posso dizer, e as pessoas estão se doando para trabalhar, para que essa feira aconteça tudo de bom. Temos segurança, temos que recertar aqui, Celso também, parabenizar as pessoas que estão trabalhando na segurança, tanto na RS, que sai para a Caixara, tanto quanto na BR 386, as pessoas que estão fazendo a segurança dentro do parque de exposição para que não aconteça nada. E queremos que as pessoas que vêm hoje à noite assistirem o show, e sei que vai ser milhares de pessoas que vão vir ao nosso parque, que venham aqui se divertir, que tenham um ótimo retorno para casa também, porque certamente as pessoas que vêm para Frederico, que vêm aqui assistir os eventos, tem alguém em casa esperando e nós queremos que elas também tenham um ótimo retorno nas suas casas. Verdade, bem lembrado. A propósito, o show hoje, Clóvis, a URI como patrocinadora vai estar presente no show, eu sei que se adiantasse, o que é possível adiantar agora, tem um pouco de surpresa também lá para aquelas pessoas que foram lá, mas a URI vai estar presente no show também lá, não é? Com certeza, em todas as noites do show a URI vai estar presente, além de patrocinadora da feira, temos para hoje à noite uma coisa nova para esse show de hoje à noite que nós vamos participar, e eu acho que é uma grande expectativa, quando você vem para uma feira que você coloca, a tua marca é uma grande expectativa, e eu acho que tem que se parabenizar, sim, a presidência da feira, toda a comissão que faz parte da organização dessa feira, de todos que trabalharam dioturnamente, e os últimos dias foram três turnos e um pouco mais, estão de parabéns por toda essa estrutura que está aqui. e nós, logicamente, vamos fazer parte disso, vamos dar o nosso melhor da universidade, em prol de Frederico, e que a feira seja um sucesso como já está sendo, e os shows hoje prometem bastante, estaremos lá no show hoje à noite. Promete. Hoje, Fernando Sorocaba, amanhã, Jadson e Jadson, sexta, tem Grêmio Sorimões, sábado, Jhoneto e Frederico, e domingo, show de bandas, show do Espofred Show, esse presente que o Complexo Luz e Alegria dá para a feira. Clóvis, todos são bons, eu sei, tem o preferido de shows aí, qual vai ser? Acho que hoje é um dos grandes shows. Fernando Sorocaba. Um dos grandes shows. Presidente. Show Galchesco e talentos locais. César Rogério Velho. César Oliveira e Rogério Velho. Vai ser na sexta, né? Na sexta-feira. Sexta, antes do Rio de Janeiro e Sorimões. Ah, isso. Mas eu também quero parabenizar as pessoas porque tem um palco paralelo onde as pessoas vão poder se apresentar os talentos locais. Feliz a ideia da comissão organizadora de dar oportunidade para as pessoas locais que vêm aqui se apresentar no parque e certamente vão ser muito aplaudidos por nós e por todas as pessoas que estão circulando no parque. Muito bem. Presidente, seu Chibarrão continua sendo espetacular. Olha, dona Magli. Preparado pela dona Magli. Dona Magli. Espetáculo, Chibarrão. Espetáculo. A conversa fica mais agradável. Então, presidente, a gente vai voltar a conversar. Obrigado por hora pela sua presença aqui. e sempre as ordens na cobertura aqui do Complexo Luz e Alegria. Salso, eu quero dizer que todos os vereadores estão empenhados. Ontem, pela parte da noite, nós tivemos uma sessão onde homenageamos a CDL pelos seus 50 anos de CDL e depois continuamos com a sessão e às 19 horas nós tínhamos uma sessão extraordinária. Embora com a feira, mas todos os vereadores comprometidos com a Câmara de Vereadores. Eu vim há pouco lá da Câmara também, onde todos estão trabalhando e muitos dos vereadores também são empresários e estão expondo aqui a exemplo, eu ouvia antes a entrevista do Edson Augusto Dalmolin, do Diogo Duarte, né? Vereador Giacomini também trabalhando muito na Arbasa, mas está presente no evento. Outros vereadores também, todos envolvidos com a feira. Parabéns, parabéns a todos e os vereadores também estão fazendo a sua parte. Obrigado, Celso, pela entrevista e nós nos encontramos aqui. Parabéns a toda a equipe da Rádio Luz da Alegria. Muito obrigado. Presidente do Legislativo Municipal, Lídio Signor.